Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Como vocês estão hoje? Nosso diazinho de jogos gratuitos aqui no canal. Hoje vamos falar de alguns jogos que estão de graça nas principais plataformas aí, PC, PS4 e Xbox One. E antes de começar o vídeo, eu quero falar que está tendo uma versão de edição de colecionador de Cyberpunk 2077 que você pode ganhar ou se você não quiser ela, você pode escolher o valor dela em Dindim. Então, acesse o meu link na descrição para você saber como é que participar, como é que faz para ganhar e as chances são boas. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos falar dos joguitos. Começando com Little Nightmares 2, que não é o jogo ainda completo porque o jogo não saiu, mas ele já tem a demo dele disponível na Steam para você jogar. Estou recomendando esse jogo, embora não seja um jogo completo, porque Little Nightmares é basicamente um dos meus jogos que eu mais gostei de jogar nos últimos anos. Ele é muito legal, ele tem uma história obscura por trás do jogo que leva você a tentar desvendar apenas observando o jogo em si, o que para mim tem uma pegada muito interessante fora toda a atmosfera dele. E agora a gente vai ter um novo personagem apresentado naquele estilo de jogabilidade mesmo de Little Nightmares com o personagem andando ali em forma de plataforma, resolvendo puzzles e passando por bichos bizonhos e grotescos, ou melhor, fugindo deles na maioria dos casos. É um jogo muito divertido e eu recomendo testar a demo, porque por mais que não seja um jogo completo, é um tempinho divertido, é de graça e é um jogo bom demais. Se você jogou e gostou da demo, inclusive eu recomendo você pegar um se tiver uma promoção, ou simplesmente pegar um, porque o primeiro Little Nightmares também é excelente. Então, abre aqui o nosso joguinho com Little Nightmares 2, a demo disponível. Outro jogo que chegou de graça aí na loja da Steam é o The Dawn. Ele é um jogo bem legal graficamente, é um jogo naquele estilo animezinho, com uma garotinha fofinha e tal. Mas aqui você se passa num cenário pós-apocalíptico, onde a inteligência artificial está dominando tudo. Então você vai enfrentar hordas e hordas aí de inimigos, que são uns robozitos na versão da tarde aí, que você vai ter que sentar o sarrafo neles. Então basicamente você vai controlar uma garotinha em tiro de terceira pessoa, aí com uma mecânica um pouco frenética de derrotar inimigos. Um joguinho interessante, tá de graça, vale a pena dar uma olhada. Tá sendo bem avaliado inclusive pelos jogadores na Steam, então é um joguinho interessante. Indo para os jogos da Epic Games, praticamente vazou a lista dos jogos aí que vão ser lançados, tá? Hoje, agora na data de lançamento desse vídeo, já é disponível, estará o Alien Isolation, tá? Que é o jogo do Alien, que é muito divertido, é um jogo muito bom, tá? Porém, é um daqueles jogos que dá um pânicozinho, você vai ficar com medo, porque é um jogo que você joga aqui, basicamente, durante ali, explorando a nave e se escondendo, né? Do xenomorfo maldito. E aí, esse bicho, ele tem uma inteligência artificial tão bem feita, que o jogo te dá medo. Ele finge que saiu do lugar que ele mais ou menos sabe já onde você tá, em alguns casos. Ele finge que saiu daquele lugar só para você sair e ele voltar para te pegar, velho. É um bagulho bizarro. É um jogo que realmente dá muito medo de jogar, mas também ele é muito bem feitinho, é muito divertido. E até agora, dos jogos grátis que estão aparecendo na Epic, esse aqui, por enquanto, é o melhor até agora, mas teremos muitos jogos bons que vazaram na lista. É óbvio que essa lista talvez possa mudar, eu não sei, mas até agora, esse vazamento tá sendo seguido à risca, tá? E eu vou falar aqui de alguns joguinhos que são interessantes, que vão vindo aí conforme os dias, que é cada dia tá liberando um jogo diferente. Então eu vou falar os jogos mais interessantes, vocês podem ficar de olho aí, mas semana que vem eu vou trazendo aí os jogos que estão vindo novamente da Epic, beleza? Porque vai até o dia 30 ainda, então tem mais um tempinho para você pegar, porque um jogo por dia é muita coisinha, aí são vários jogos para pegar mesmo. Então, um dos jogos aqui que chama muita atenção, que vão vir em futuros aí, até o dia 30, um deles é o Metro 2033, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde se passa num cenário apocalíptico cheio de radiação, né, devido ali aos problemas do cenário mundial. E é um jogo muito interessante, bonito graficamente, e é um jogo que eu acho que vale muito a pena jogar. Ele não é um jogo exatamente muito novo assim, mas até hoje ele tem gráficos aí que são bem bonitos. Então, é um jogo interessante, conta uma história interessante aí nesse cenário de radiação e futuro ali, alternativo apocalíptico, mexendo ali com o cenário de guerra da época, é bem interessante. Então, recomendado também, fica de olho que amanhã ele já vai aparecer aí na época, se a lista estiver totalmente correta. Outro jogo que vai vir aí, né, é o Inside, que é um jogo de puzzles, plataforma, mas bem obscuro também, é um jogo muito interessante, meio misterioso, a la Little Nightmares que eu falei aqui, inclusive. Então, é um jogo que tem uma premissa muito legal, muito, tipo, você fica meio que preso do início ao fim desse jogo. Ele realmente não é gigante, não é um jogo muito longo, mas ele realmente te prende do início ao fim. E, por último aqui, um que me chama muita atenção é o Darkest Dungeon, que é um jogo aí de exploração de dungeons, onde você tem personagens, só que cada personagem você meio que contrata. Então, esses personagens, eles podem ter problemas, eles podem ter fobias relacionadas à exploração de dungeons, eles podem ter problemas relacionados a isso, que vai afetar o desempenho dele, ou às vezes vai ajudar no desempenho dele. Darkest Dungeon é um jogo punk, é bem hardcore esse jogo, tá? Mas ele é muito divertido de se jogar. Ele tem gráficos 2D que são muito bonitos os gráficos dele, onde você joga por turnos, explorando e passando por dungeons. E o legal desse jogo é que ele é muito grande, cara. Ele vara as 50 horas ali. É um jogo que você tem muita coisa pra fazer, então é um jogo que você vai pegar de graça, você vai jogar e jogar e jogar e jogar, se você gostar do jogo, por bastante tempo, até você se sentir satisfeito. Eu gosto disso, né? Porque se você não tem muito jogo, às vezes, ou dinheiro pra comprar, um jogo que te ocupa por muito tempo é bom, porque aí você tem muito tempo pra jogar ele, beleza? E tem mais jogos da Epic, mas semana que vem a gente vai falando pra ver, né? Se essa lista tá 100% acurada, porque conforme vai chegar no final, pode ter mudanças. Então, não vou falar tudo aqui ainda, mas se você procurar o porquê a lista na internet, você vai achar os vazamentos. Agora indo para os consoles, não temos a mesma quantidade ou qualidade, talvez, dos jogos no PC, mas tem alguns joguinhos aí que estão de graça, mais especificamente dois, sendo que o primeiro dele é o Spellbreak, que é um jogo que já tava aí já de graça nos consoles, tá? Só que por que eu tô falando do Spellbreak aqui? Porque o Spellbreak, ele saiu conteúdo novo pro jogo. O Spellbreak, ele é um jogo que tá até conseguindo uns fãs interessantes, porque ele é um jogo de Battle Royale também, mas ele tem toda aquela pegada de, na verdade, ser mais um jogo de magos. Você controlar personagens com poderes, né? E heróis, e esses personagens, cada um tem o seu estilo, poderes, etc. Ao mesmo tempo que mexe com o estilo Battle Royale. É um jogo bem feitinho até, mas é mais um Battle Royale, assim, do seu gênero mesmo. Mas o jogo, ele tá lançando o capítulo 1 agora, então vale a pena você jogar pra ver, ou se você já jogava, voltar, que ele vai adicionar 72 novas histórias, quest de honra, recompensas, vai ter NPCs fora do mapa que você vai poder encontrar. Então tem bastante coisinha aí nesse capítulo 1 aí que você pode conseguir jogar. Então eu deixei ele aqui, adicionei, porque ele realmente tá com um novo conteúdo aí, beleza? E o jogo que tá de graça, pelo menos, por enquanto, só confirmado no PS4, tá, gente? Então eu não sei se ele vai ter pro Xbox ou também pro PC. É o Overwatch, que a partir de hoje, tem que ver o horário que vai liberar, ele não falou, né? Mas a partir de hoje, por uma semana, o jogo vai estar liberado pra você jogar. Normalmente, não é gratuito pra sempre, mas uma semana é um bom tempo, dá pra você se divertir. Overwatch é um jogo que talvez, dependendo da quantidade de tempo que você jogue, talvez você possa até se sentir satisfeito por uma semana sem precisar comprar o jogo. Você tem que procurar lá na PS4, tá escrito Overwatch Free Trial, tá? É a versão Free Trial, tipo a versão de teste, mas é um jogo normal. Você vai jogar o jogo normal e depois de uma semana, simplesmente o jogo vai acabar. Você não vai poder mais jogar essa versão. Então é interessante. Overwatch é um joguinho que ele ficou meio esquecido, né? Mas é um jogo que eu passei muito tempo jogando. É um jogo divertido, sabe? Ainda mais se você tá pegando a novidade agora. Você vai se divertir durante esse tempo, porque depois ele enjoa um pouco. Mas se você tá vendo a novidade que você nunca pegou pra jogar, é um jogo legal. Recomendo jogar com amigos, é bem mais divertido. É um jogo bom. Tem personagens interessantes pra caramba ali. Então, uma semaninha grátis, acho que vale a pena. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. Abraços. E fui. E fui.